Professor Marivânio, é assim que está sendo chamado aí nas lives, é um professor agora e tal, e aí vamos, de onde é esse professor, de onde ele veio. Você tem sido a grande revelação aí do X1, né? É, né, por incrível que pareça, a gente está surgindo aí nessa modalidade do X1, com força total, e só mostra a seriedade de como a gente está levando tudo isso, né? E a gente não vai parar por aí não, né? A gente tem muito caminho para trilhar ainda, e esse é o processo. É isso aí, só o começo, né? Só o começo. Mas me fala, de onde vem Marivânio, quem é Marivânio? Marivânio José da Silva, né, filho de José Severino da Silva e Maria Josefa de Lima, Filho da Terra, né? Filho de dois agricultores, que também é agricultor, era agricultor, né? Você era agricultor também? Era agricultor, até os meus 14, 15 anos de idade, eu era agricultor, trabalhei na roça de sol a sol, trabalhava um período e estudava outro, né? Então, até os meus 14, 15 anos trabalhei com isso, né, lá no interior de Gravatá, sítio Riachão do Caranguejo, aproveitar e mandar um abraço para todos de lá, de Uruçumirim, que é um distrito, né, de Gravatá, bem interiorzão mesmo, né? E lá foi onde eu me criei, onde eu construí a minha identidade, né, como pessoa, até os meus 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade. Você é filho único? Não, tenho mais três, sou o caçula, sou, né, primeiro vieram os dois jascunhos e o original saiu por último, né? Aí, eu sou o caçula, sou o menor, né, da trupe. Tenho o meu irmão mais velho, que se formou agora há pouco também, contador, com 30, vai fazer 33, o meu outro vai fazer 31, 32, e eu, esse mês, eu completo meus 30 anos. Cara, mesmo você sendo do interior do estado aqui de Pernambuco, mas pelo que eu estou percebendo de você, vocês estudaram, tiveram educação, né? Minha mãe sempre foi muito rígida em relação a isso, né, em relação aos estudos, porque ela nunca quis que a gente tivesse o mesmo destino no futuro que ela. Ela e meu pai são analfabetos, ambos são analfabetos, e ela via que não dava certo aquele futuro. Meu pai, ele também queria que a gente ajudasse, mas porém ela um pouco mais flexível. Meu pai era um pouco, tipo, olha, se der pra você, você vai, se não der também, né? Mas minha mãe era sempre um pouco mais rígida. E nesse caminhar, meu irmão do meio nunca gostou de estudar. Sabe aquelas peças que existem na escola que só vai pra, pronto, era meu irmão do meio. O mais velho gostava de estudar, né, e tinha preguiça de trabalhar também na enxada. Ele odiava trabalhar na enxada também. Aí isso motivou ele ainda mais a estudar. E eu sempre gostei de estudar, né, eu sempre gostei mesmo. Desde a infância eu chorava pra ir pra escola. Quando eu não poderia ir pra escola, por exemplo, 5, 6 anos, não podia ir pra escola. Porque lá não tinha, lá só tinha alfabetização, que era o pré, antigo pré, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava série. Pronto, não tinha os anos iniciais, não. Infantia. Infantia, não tinha isso, não. Então, eu chorava demais pra ir pra escola e depois... Escola pública. Escola pública. Grupo, é uma... Na verdade, era uma escola muito seriada. Por exemplo, duas séries na mesma sala de aula. Primeira e segunda série na mesma sala. Terceira e quarta, na mesma sala também. Era, tipo, várias séries numa sala só. E a professora que se virasse. E aí, como é que foi a tua trajetória de estudos aí? Ah, foi bem, bem estilo cinema mesmo. Porque eu não imaginava chegar onde eu cheguei, né? Hoje, graças a Deus, eu sou mestre, né? Tenho mestrado em educação pela Universidade Federal do Pernambuco. Que massa. Viso também o doutorado, mas não agora, porque dei uma pausa por causa da carreira no X1. Mas, ou o ano que vem, ou o próximo... Enfim, né? Penso, sim, em voltar pra fazer o doutorado. Porém, meus estudos começaram dessa forma, né? Na escola, um grupo escolar, que era chamado grupo escolar, multisseriado. Então, a partir dali, eu saí do... Era no sítio, mais no sítio do que onde eu morava. Eu morava mais perto do distrito e era mais a fundo ainda. Aí, depois, eu fui pra o distrito estudar. A partir da quinta, sexta e sétima e oitava série, eu fui estudar no distrito. Aí, em dois mil e... Eu acho que em dois mil e sete. Aí, eu fui estudar em Gravatá, na cidade de Gravatá. À noite. Então, eu trabalhava o dia todo. Trabalhava de cinco da manhã às três da tarde. Aí, ia pra casa, ia pra escola à noite, de pau de arara, tudo mais e etc. Pau de arara é aqueles caminhões, né? Eu tô ligado. De quatro mil e tal. A gente não tinha ônibus, né? Cara, uma dificuldade grande pra estudar, hein? É, são 26 quilômetros de onde eu moro pra Gravatá. Então, a gente pegava todo dia, 26 quilômetros pra ir, 26 quilômetros pra voltar. E nessa época de chuva, a estrada era horrível. Tipo, era toda de terra. Entende? Toda de terra. Tinha toda a desculpa que tu teria pra não estudar, né? Pra não estudar, lógico. Eu chegava em casa de meia-noite. Eu acordava de quatro e meia da manhã pra ir trabalhar. E na enxada, trabalhar na enxada. Não era trabalhar, era trabalhar na enxada. Fazer leirão de cará, limpar roça, limpar laranja. Então, tinha toda a desculpa, como você fala. Toda a desculpa pra não trabalhar. Porém, eu tinha um objetivo, tinha um propósito. Como toda a minha vida, tudo que eu coloco como propósito, eu vou até o fim. Entende? Se eu não conseguir, é porque não chegou no fim. E é uma coisa que eu sempre trago pra todos. Eu nunca perco. Eu aprendo. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu nunca perco. Então, esses anos todos, a gente vai aprendendo. Sempre. Aí, em 2007, eu fiz um ano todo, de primeiro ano do ensino médio. Aí, chegou em outubro, um amigo meu, um irmão que a vida me deu, que estudou comigo os anos finais do ensino fundamental, que é Tiago. Tiago de Valdo, um cheiro pra ele. Estudei com ele. Marivani, vê só. Tem uma escola em Vitória. Nunca tinha saído de gravatar. Nunca. A cidade mais longe que eu tinha ido na minha vida, até os meus 14 anos de idade, era gravatar. Aí, ele falou, tem uma cidade chamada Vitória. E lá tem uma escola, velho. Eu era bem matutão mesmo, tá ligado? Bem matutão. Mas, era muito desenrolado. Muito desenrolado. Aí, o pessoal... Aí, ele, ó. Tem uma escola chamada Agrotécnica Federal e tal. Tu queres ir mais eu, porque eu não vou sozinho. Eu digo, vamos embora. Aí, a gente foi, conheceu a escola, né? Em novembro e tal. Aí, teve a prova. Ó, vai ter uma prova. Aí, a gente chegou lá. Como é que a gente faz pra entrar aqui nessa escola? Um mundão, que hoje é o IEF. Um mundão. Aí, ele fez... Como é que a gente faz pra entrar aqui, velho? Aí, o rapaz que nos atendeu lá, né? Mauro, Mauro França, que é o nosso pai lá do IEF. Ele fez, olha, pra você entrar aqui, você precisa fazer uma prova. Não é só se matricular, você precisa fazer uma prova, que é um concurso, que você vai competir com todas as outras pessoas, e etc, 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 etc. Aí, a gente fez, beleza. Então, vamos fazer. Aí, nos inscrevemos e fomos fazer a prova. Aí, fiz a prova tal. Passei em sétimo lugar. Ele passou em décimo segundo, eu passei em sétimo lugar. De 120 pessoas, né? Que passou. Passaram. Aí, nesse meio termo... Ah, foi boa a colocação. Foi ótima. Aí, nesse meio termo, né? Eu, pra estudar nessa escola, eu tinha que repetir de ano. E eu já tinha passado o ano todinho. E no final do ano, praticamente, eu já tava aprovado. Então, eu decidi não fazer as provas, as últimas provas. Desisti do ano e fui estudar em Vitória. Eu desisti do ano. Eu desisti e fui estudar em Vitória. Foi a melhor escolha da minha vida. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast. Já se inscreve no canal. Clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda pra você os episódios. E também, pra assistir ao vivo todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu!